Cala a boca Arthur Minecraft Hardcore Hoje vou passar 100 dias em um mundo no Void Com meus dois amigos Diego e Yops Onde nós não teríamos muito chão pra pisar Não teríamos como plantar nada Não teríamos animais E a comida pra gente seria bem escassa Será que conseguimos passar 100 dias sem morrer? E tudo no Hardcore? Então iniciamos o nosso primeiro dia E a nossa primeira meta Era pegar a madeira desse barco E chegar até a vila lá do outro lado Tem um bala aqui embaixo, mano Cês tão ligado, né? Sua bota tá podre Nossa, não, não vou usar sua bota não, mano Tá amaldiçoada Toma aí, toma aí Tá Não dá pra comer, não tô com fome Isso, comer Quer mais aí? Tá gostoso Vamo lá, mano Nossa primeira meta é Chegar na vilinha ali do lado, mano Cês tão ligado, né? Faz slab, mano Faz a crash aí Ô, pro Oi Então fomos desmatando o barco Aí eu fui iniciar a pronte por outro lado E eu não tinha visto, mano Que o Diego já tinha começado, véi Arriscado, mano Oxe, eu nem vi essa ponte, mano Acabei de fazer, véi Você tava fazendo a tua frente, mano Eu tava fazendo o outro também Acho que eu tô precisando de um óculos, mano Alguém doa um óculos pra mim, véi Nossa, mas os caras tão no hardcore Então eu tô arriscando o parkour ainda Então já à noite Achamos o nosso primeiro inimigo Um afogado se afogando Nossa, o tanto de bicho que nasceu aqui, galera Passar a noite aqui hoje Nossa, eu vi um bicho caindo primeiro Ó os bicho tudo caindo, véi O que tá acontecendo? Eu derrubei um zumbi Quando ele que eu peguei eu fiz a lajezinha, mano Relaxa, eu fiz aqui um machadinho pra nós Cadê pra mim? Eu tava pegando mais blocos do barco Porque a gente tava planejando chegar do outro lado ainda no primeiro dia Mas aí avistamos um trilhão de mobs E aí deixamos quieto, mano Melhor a gente passar a noite aqui pegando bloco mesmo Senão a gente vai de vela Eu fiz o esqueleto brigar Nossa, que bicho, moleque Sai daí, tá pouco Eu tô fazendo o esqueleto brigar Nossa, tem pouco bicho aí Nossa, não, 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 não Pô, tá nascendo bicho por segundo, mano Que isso? Não, não, vou arriscar aí pra aí não Eu vou passar a noite pegando madeira Na manhãzinha do dia 2 Tinha um creeper vindo pra explodir a gente E aí isso aí aconteceu Posso nem brincar Ah, e tem escada Tem um creeper vindo Fudeu Galera, tem um creeper vindo Fudeu, moleque Fudeu, mano Meu Deus Boa Cara, é muito mal Eu tô sem vida A gente tem que chegar na vila logo Nossa, o creeper cai Algum baú perdido por aqui Eu vou derrubar a estrada Que barulho foi esse? Ali, ó Tem um creeper vindo Por que eu tô escutando barulho de creeper no meu ouvido? Nossa, caiu É, ele tá meio Tá indo meio longe mesmo Esse barulho do creeper Rapaziada 70% das pessoas que veem os vídeos Não são inscritos, mano Então eu queria pedir por favor, mano Clique em se inscrever E ativa o sininho, mano Pra vocês receberem notificações dos próximos vídeos E deixa o like Pro YouTube recomendar o vídeo pra mais pessoas E saber que vocês estão gostando, beleza? Então, please Se inscreve aí, mano Ah, eu tenho Tem como eu fazer tocha, mano Vou fazer umas tochas Eu vou botar aqui, véi Ó, tem uns osso ali, hein Já peguei, já Fazer parkour, mano Ah, eu tô com medo Eu tô com medo Dá medo do chico soltar Dá medo de fazer essa Cuidado, véi Não tem chão Não tem chão, não Não tem chão, não Não tem chão, não Nossa, não tem Eu achei que tinha Nossa, eu ia de bocão, mano É Nossa, isso aqui Ai, velho Ai, ai Ai, doce Dá muita agonia, né, mano Eu nunca mais vou ser o mesmo Depois disso aqui, mano Tô virando caustrofóbico, véi Problemas mentais pesados Nossa, velho Não baixem isso, mano Tá desenvolvendo vários Problemas psicológicos Esse modo aqui Mais do que de gatinho Então, já aqui na vila A nossa meta agora Era pegar o maior número de madeira possível Pra chegar até a fortaleza Bora pegar bloco aqui Eu tenho 34 blocos Nossa, meu Deus Esse buracão aqui nessa casa O Diego tá rapando o telhado das casas E não tá arrumando, véi Eu tô procurando ball, galera Eu achei nenhum Vocês já jogaram ball? Nossa, aqui vai demorar um pouquinho Pra subir, hein Oi, galera Que susto, mano Você me empurrou É, pessoal Beleza, né Ai É, pessoal É, pessoal É, pessoal Beleza, né Caramba, não chega nunca, né, mano Longe ainda Nossa, olha o tanto que tu tá falando Tá longe mesmo Nossa Ô, mas não é pra subir lá também Lá em cima O que vocês vão fazer lá em cima? Eu vou pegar bloco Sobe, sobe, vai, vai A gente vai pra outra vila Que? É, pra gente ir pra outra vila Ver se tem comida lá Pra gente plantar Tô vendo uma daqui, ó Tá mesmo? Lá, lá no horizonte, lá Nossa, já tá nascendo bicho Esse aqui vai ser Nossa área de sobrevivência Esse aqui vai ser O nosso funeral aqui Ai, meu Deus Que altura é essa? Acabar nunca, velho Acabando já, velho Acabando A noite aqui na Fortaleza Resolvemos fazer um cantinho Pra gente ficar mais seguro Já que a gente Não tinha cama ainda E nem dava pra dormir, mano Oi, galera Que lugar é esse? Nossa Tá, tá, tá Tá ligado? Tá, tá Tá, tá, tá Tá meio Tá meio alto aqui, né Dia 5 a gente iniciou Explorando Por cima da muralha da Fortaleza Nossa Chegou a gangue do KLB A turma do bairro É, fim Trabalhando Aí um erro hit E derrubou o outro É doido Tá de boa Dá pra ir, dá pra ir Dá pra ir, vambora Acho que não pode perder tempo não, mano Que a noite é inútil Oh, o Blaze Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Respaldou Ele vai lançar Ele tá atacando Fudeu, fudeu Meu Deus Sai, sai Sai, sai, sai Faz slab dessa bosta aí Se verdade Era pra isso que eu tinha ido pegar A Crafting Por favor Pra cavar aí, véi Para de cavar aí, véi Para de cavar aí, véi Se tiver entrada A gente entra Não tem bicho lá É pra subir, não Mas aí subindo Que a gente acha as entradas Se liga Que entrada Que a gente acha as entradas Não, que acha a saída Mas aí subindo A gente se locomove melhor O problema é só os Blaze Só, tipo Não tem Blaze aqui Tem Blaze aqui Vai galera Cheguei do outro lado aqui Se tem Blaze ou não Eu não sou Ai meu Deus Eu achei que era um Blaze O C Ó, tem um baú aqui Tem um baú aqui Ai, tem os vambos Pura Uh, carne finalmente Ó, ó, ó Sério? Ó o Creeper Vou matar É, carne podre É, aqui mesmo Ai, para Ender Sai, porra Nossa, eu tenho medo até De fazer um parkourzinho De um bloco Achei um Iron Shieldizada? Nossa, é muito bicho Aqui embaixo, pai Nossa, eu me sinto livre Com o Shield Tem muito bicho aí embaixo Nossa, é muito bicho Ai Nossa, senhora Vamos fazer os Creeper Isso faz os Creeper Para explodir os caras Ó, pera Ai, caralho Ai, meu Deus Olha aqui, rapaz Safado Ai, que rapaz Ai, ai Mata só Mata só Mata só o corno Mata só o corno Mata a galinha não Galinha, galinha, galinha Cadê a galinha? Achei, achei, achei E aqui a gente resolveu Dar o fora Antes que a gente morresse, velho Tava ficando muito perigoso aqui Galera Cadê vocês? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Olha aqui, ó Olha ele Ah, também tá Tem madeira mais não, velho Só tem um bloco Só tem um bloco Não, eu não Aqui, filho Deixa isso aí, galera Que não posso descer, não Vai lá Entra aí, entra aí O que vocês querem que eu faço? Vou descendo por aqui? Aham, vai descendo A gente faz uma ponte reta Aham, vai descendo por aqui Passa aí É um bloco E aí Eu vou descendo por aqui Não, eu vou descendo por aqui Vai descendo por aqui Se eu tô descendo por aqui Não, eu não vou descendo por aqui Então eu tenho aqui Não estou descendo por aqui Um bagulho de braço Obrigado que se nascer bicho A gente se fudeu né Eu vou dar a frente Eu vou dar a frente Tem um shield Ah Moleque Deu shield Deu as costas pro creeper O Diogo pescou ele mano Ai Ai eu to dormindo mano Entra, entra, entra Se eu corro não consigo Tampa, tampa, tampa Mas a gente não vai conseguir dormir Dá sim Foda-se eu não dormi falando A gente vai cuidar tudo no void Cair dos três Meu Deus é doido mano Dia 7 Então a nossa ideia aqui Era usar a vara de pescar do Iops Pra pescar Em um lugar de 4x4 Pra gente arrumar alimento Mas o poço não tinha água Então mudamos os planos E vamos pegar os blocos Pra tentar chegar na pirâmide Pô verdade Se a gente fazer um lago de 4x4 Dá pra pescar, não dá não? Dá, dá pra caralho Por que que o Diogo tá com a porra da vara e não pensou nisso? Pescar o que? Ah, peixe na... É verdade Pescar o que? Ah, peixe Tem o poço aqui, não tem? Dá pra pescar lá no poço Só fazer um chãozinho Ó Vou derrubar em Ele puxa pro prédio aqui, tá vendo? É, pensou? Acabou os blocos, family Ah, e se eu cair se eu morri Porque eu tô com meio vida Meio vida? Now the world don't move Ó, tem água pra caralho ali, hein? É abreviando, droga Estou com meio vida Lucas, tira ela aqui por favor, velho Não tô fazendo aqui não, mano Estou com meio vida a Mi Abreviando tudo Abreviando amigos Estou com meio vida a Mi Amigos Cadê vocês? Nossa senhora Acho que era ali que a gente tava passando Vem cá Vem cá Olha ali, olha ali Olha ali embaixo Dá uma olhadinha naquilo ali Dá uma olhadinha só Nossa, velho Deve ser o bicho Eles me motivaram a TNT Ah, essa torre aqui é inútil então, mano Sim, vamos pescar pra ter comida? Bora Galera, não vem Nossa, quase eu morri, velho Peraí que eu vou pegar madeira Cadê o Diego, mano? Com meia vida eu mato todos Olha o gato, aliás Ô, eu tô bem aqui, mano Tô com pão Carvão Você tem pão? Vocês me abandonaram É, vocês me abandonaram Eu fiquei rico Falou por não Vou te abandonar agora Interesseira do pão, velho Que terceira do pão, velho, mano Dá um pão velho aí, Diego Tá todo mundo chorando, velho Nossa, vocês não vão acreditar, filho Não vou mesmo? Trinta e uma Carnes Poders Ô, vai rolar churras Vai rolar churras hoje Vai rolar churras Vai rolar churras Caralho Vai rolar churras Eu já tô indo atrás do meu aqui, Diego Churras no apocalipse Pra chegar tá magro, fi Nossa, tá só os ossos Tá aparecendo os ossos aqui na minha barriga Tá vendo, Diego, os ossos aqui, ó Tô, mano, nossa, tá magrelo Nossa, tá magrelo Vou encher esse bucho aí de carne podre Peraí Já tem outro aí, cara Nossa, meu cara, não perdoa Não, trabalha aí, mano Que eu quero churras Tá todo mundo faminto aqui Olha de onde o cara tá lá, velho Nesse momento aqui, o Diego já tava fazendo um caminho pra gente chegar no Bastion Pra tentar lutear os ouros Ou os baús que tem lá No Bastion, já, quase Olha de onde o cara tá, velho Alguém explica isso Uhu, dezesseizinha, pô Nossa, mano Tem gosto... Moleque, isso aqui tá com gosto de picanha, velho Sério, tá com gosto de picanha, mano Cê quer um pouquinho, ó Cê quer um pouquinho, tô Tô, tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô Dia 14, a gente Tava prestes a ir pro baixo Mas tava a noite Então a gente achou melhor dormir E ir cedo Que ia ser mais seguro Cês dormiam, hein? Trabalhou bastante, mano Que que cê fez? Só subir a ponte, velho Sim, já achei uma entrada pra gente entrar Calma aí, né Ai, subi atrás, subi atrás Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê? Nossa, na cabeça Nossa, os cara tão... Fechando tudo aqui Eu bati em um, tá ligado? Aqui o Yopes quase foi de vala Então eu fiz um caminhozinho pra ajudar ele Nossa, Jogo que se esconde, velho Ai Eu tô aqui com os picanhas Olha aqui, do outro lado, do outro lado. Agora tu matas todas. Ó, passadinho pra cá, se tu quiser, ó. Mas é que eles caem subindo. Cadê? Falei o bowl. Viu, mas a gente não teve careta pra pegar. Aqui, ó. Bowl duplo ainda. Eita, não tem ferro. Eita, não tem ferro também. Nossa, mas tem negócio bom. Tem negócio. Tem negócio bom, tem negócio bom. Tem negócio bom demais. Eu peguei todos. Sai na madrugada pra dar o lancinho comigo. U, 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 u. Ai, meu Deus, quase que eu caí. Oi, galera. Oi. É vocês ali. Vamos lá, tá chato. Aqui a gente deu um descoob-doo e se separamos pra procurar pista. O Diego foi pra lá, pra aquelas ruínas lá embaixo. E eu fui pro caminhozinho que tinha outra pirâmide. Nossa, ele tem uma espada de ferro, mas desse mano ali é machucado, hein? Carne podre. Carne podre. Nada de burro. Vou te puxar. É, eu vou te puxar. Ouro. Carne podre. Nada de burro. Tem madeira duas? Madeira duas? Tem madeira duas não. Aff, vou comer abóbora com leite. Vamos esperar. O que é aquilo ali? É um... Ah, o que é ele? Dá pra vasculhar. Oh, tá ligado? Aquilo ali, ó. Aquilo ali, ó. Ali tem ferro. Tenho certeza que ali tem ferro. Pode descer lá. Desce pela pirâmide. Ali tem ferro, esmeralda, diamante, cipar. Nossa, uma flecha pra p... Tchau, 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 tchau. Uh, carne podre pra nós. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Toma. Nossa, é muito bicho aqui embaixo. Abre tudo pra eles pegarem fogo, abre tudo pra eles pegarem fogo. Tem picareta? Vou soltar a bomba lá. Ativa, 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 ativa aqui, ativa aqui, ativa aqui, ativa aqui, ativa aqui, ativa aqui. Que? Ativa aqui, ativa aqui, ativa aqui. Ativa o quê? Tem aqui pra cair na cabeça deles. Olha a bomba. Eles vão cair lá na pressure plate, velho. Vai não, vai não. Vai não, né? Fudor, aranha. Não caiu, não caiu. Ah, agora caiu. Vai não, né? Ideia de Jericó, viu, mano? Meu Deus, velho. Eu só chamo animais. Pô, pessoal. Do que falo foram monstros. Fica voando embaixo do Chaves, velho. Vai chorar, Jair. Aqui, por um segundo, quase ia morrer. Aí, eu vi sorte que o Diego avisou que tinha alguma coisa atrás de mim. Agora pra trás, olha 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 pra trás. Logo tá saindo esse zumbi. Dia 32, viemos em outro dungeonzinha. Dessa vez pra achar mais loot. É iron, parte de armadura, essas coisas. Nada. Não vai ter nada. Olha o tanto de bicho aqui, velho. Bora entrar. Se tiver baú aí, o Creeper vai explodir. Vocês estão ligados, né? Ai. Nossa, que susto, velho. Ai, bateu. O cara me bateu de revés gay o da espada, mano. Não, não. Bati em você especificamente. Eles estão brigando, eles estão brigando. Já vou é pegar o baú aqui, não surdi, né, velho. Eu pego, eu pego. Tinha ferro aí? Tinha quatro ferros. Nossa, velho. Que cara bom, mano. Não. Não abri. Ó, achei trigo, achei trigo. Caçola. Ah, mas essa caçola tentava mal de suado. Muito negócio. E aí? Aqui eu e Ops ficamos moscando aqui na ponte, velho. E aí tava vindo um Creeper. E eu não me liguei muito, mano. Fiquei meio pão de batata aqui. E a gente quase foi de base, velho. E aí que não tinha nada de bom. Só carne prode mesmo pra nós comer. Corre, menino. Corre, menino. Corre, menino. Calma aí, calma aí. Sai, filho da puta. Você não sai da frente, mano. Eu ia cair se eu passasse perto. Tem craft aí? Tenho. Você não jogou lá embaixo, não, né? Então dia 40 voltamos pro Bastion, porque a gente ia fazer um portal pro Nether. Portal? Não. Liga essa gambiarra desse portal. Cadê? Pô, você não tá vendo não? Perdeu a lava, mano. Porra. Sim, mas a lava é finita. Pode acender? Pode acender? Tá nem pronto, filho. Tá faltando um buraco aí, ô. Então aqui no Nether a gente passou a maioria do tempo trocando com os Piglins pra fazer as trocas e conseguir as Ender Pures. Então voltamos pro Overworld e dia 42 a 45 fomos pra Fortaleza pra agora pegar as Blaze Rods. Nossa, que dano, nossa senhora. Agora é a luz. E por que você não jogou antes? Agora é o... Na próxima já... Ele já nasce dando dano, velho. Arrombado. É, tem que... Dá muito perto. Ó, um, três... É cinco minutos, taca. Tem um herói, não tem? Ah, ele nem atira em mim mesmo. Espada de ouro tu tuve, foda-se. Acabou o Recursos Humanos. Parkour, pronto. Se liga, se liga, se liga, se liga. Perdeu uma e defesa. Só ir reto, só ir reto aqui, ó. É só a gente voltar pra vila lá, ó. E reto. Vamos retornar ao macaco. Cara, eu não consigo acertar o meu defesa. Cara, você é burro, hein? Você amou de burro. Você tem energia? Dropa uma pra mim, hein? Toim. Quase que eu morro, grudando na ideia do piu. Nossa, eu com o coração e meio, mas tô vivo. Tem outro? Sim. Não sei se tá com o que eu não tô vendo. Me deixa aumentar o... É que eu tinha abaixado por causa do... Eeeeee! Tá perdendo os baixos. Eu vou fazer um negócio. Cadê? Cê me deixou sem, mano. Boa sorte. Boa. Dia 46, passamos pegando madeira e pedra pra fazer ferramenta de pedra. Pra passar os dias 50 às 55 só formando bloco pra gente chegar na Stronghold. Então já no dia 60, eu joguei um olho do fim. E deu que a Stronghold tava nessa direção. E eu fazendo a ponte pra Stronghold, percebi que tava meio inútil esse caminho. Porque era melhor a gente literalmente só rodear o caminho todo que a gente já tinha feito. Porque eu já tinha a direção da Stronghold. Eu já sabia pra onde o olho tava indo. Então era melhor a gente economizar o maior número de blocos possíveis. Ô, cês não vão crer. Essa ponte aqui tá sendo inútil. Porque lá pra frente eu tô vendo aquela pirâmide que a gente já explorou. Sério? Uhum. Então dá pra gente rodear aqui, ó. Nossa, agora que eu liguei o negócio que dá pra ver o tanto que dá pra rodear. Caralho, a gente andou em ciclos esse mesmo que aconteceu? Então fomos lá e agora sim vamos fazer a ponte certa. Achei uma Stronghold, mas a gente nem tinha nenhum recurso bom pra ir pra lá agora. Então cortamos pro lado e fomos pra velhinha. Achei, achei. E mais pra frente tinha outra pirâmide. Tô vendo. Então fomos na pirâmide e resolvemos fazer uma mob trap aqui nessa pirâmide. Pra farmar item, minério, XP, essas coisas. Tem bastante mob. Ô, não tem mob aqui não, hein. Nice. Ô, tem. Oxe, não saiu essa peste. Ai, tô com a minha gangue, fiquem, gangue, bro. Pronto, esses boys. Obrigado. Vai cavando mais pra mim aí. Ô, comida. Ô, feralda. Ô, churrasco. Ô, maçador raro. Fale aspectos, parada louca, tá ligado? Então aqui iniciamos o projetinho mob trap. E demorou muito pra gente fazer, sério. Porque ninguém aqui tinha feito uma mob trap antes. E a gente bateu muito cabeça pra conseguir. E fazia as medidas tudo certinho. Então a gente aprendeu nesse vídeo a fazer mob trap. E até que foi bem da hora, mano. Foi divertido. Eu acho que tem que fazer, tipo, um negocinho aqui pra eles irem escorregando, tá ligado? Então aqui é eu e meus caças. Com a nossa mob trap pronta. Com os itens da mob trap fizemos umas partes de iron e... E a gente se preparou pra voltar pro nether. Pra formar as árvores do nether. E ter uma farm de bloco do nether. Teu walking dead. Bora, bora. Bora, bora. Azul. Azul e outro vermelho. É só esses que tem, né? Azul e vermelho? Não tô lembrado não. Esse aqui é o bron. Esse aqui? Ah, eu vou pegar o... Nossa, terra... Ué, as terra não é com... Nossa, é com picareta pra pegar pedra. Então com os ossos que dropavam na nossa mob farm dava pra fazer pó de osso e nascer muita árvore. Então assim, a gente tinha meio que uma farm de árvore infinita do nether. Muitos tongs. Valeu Vinicius13 pelo ebook, mano. Tamo junto, véi. Então, chegou a hora da gente ir pra Stronghold. E antes da gente entrar no portal, a gente deu uma explorada pra ver o que tinha nos baús em volta da Stronghold. Tem caça de iron. Então aqui, é a hora da gente finalmente enfrentar o Ender Dragon. Bora, 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 filhos. É, o que não é que a gente vai rolar. Bota a música do Piratas do Caribe. Tá doido, tem copyright. Para, para, para. Vou tomar copyright. Toma. Esse cara no end comendo carne podre, isso que é foda. Toma aqui, água. O Drogão vai descer, hein. Eu não consigo sair daqui, velho. Tem um Ender muito brabo. Tô aqui, tô aqui. Vou ficar batendo nele. Ele não vai descer, não? É o boquinho? Deixa ele, tatinho. Nossa, tá sendo alvejado, moleque. Lindo. Aqui a gente foi cercado por uma gangue de Endermans, mano. Nossa senhora, a gente quase morreu. Sorte que a gente tinha balde de água e colocamos nos nossos pés. Tem pão velho, eu bati nele, mano. Tem que ter pão velho pra ser isso que não. Tem pão velho nem pra nós, mais. Tamanho de pão, meu filho, meu irmão. Eles vão vomitar. Nossa. Tá descendo, burdi a ele, burdi a ele, fi. Foda que desceu. Essa é a hora, essa é a hora. Tô descendo, tô descendo. Tá descendo? Você é o Ender Dragon? Toma. Vai, vai, vai. Nossa, tomei muito dano. Ele me mordeu, ele me mordeu. Ah, velho. Socorro. Tô descendo. Feliz. Que da última, que da última, que da última? Eu vou dar. Eu. Eita. Eita. Cadê o colega? Ele é muito mal. É o Diego. Ele pode ir. Escurrado. É, eu tô na merda, tô na merda. Vou pegar level 100. Peraí, peraí. Tem como a gente ir pra ali, ó. Tem como a gente explorar o Ender lá novo. Vocês querem ir lá pegar a Elytra ou não? Cadê? Explorar o quê? Alô. Bora, Diogo. Poxa, isso aqui é novo. Bora. Esse marico. Tá ligado que o foda é achar, né? Sim, o foda é achar, velho. Um bilhão de anos depois, a gente achou. Ah, não. Ah, velho. Eu odeio o Shulker, velho. A partir de agora. Ah, a cabeça tá na ponta. Tem Elytra não? Nossa, tem diamante. Tem Elytra? Tem. Que bom. Protection 4, um botinho. Não, não. Minha cabeça, não, não. Então, eu finalmente peguei a minha Elytra e pude sentir a sensação dos ventos batendo no meu rosto, enquanto eu sobrevoo os ares. Chegou a hora de voarmos e sentirmos a liberdade. Então, a gente não aguentava mais o T-End. E, finalmente, a gente tava prestes a sair dali. Mas aí, aconteceu o que ninguém esperava. Ah, eu vou embora daqui, mano. Eu também, falou. Ah, pelo amor de Deus. Eu quero me tirar daqui. Eu quero me tirar daqui, por favor. Quando entramos no portal, somos teletransportados pro Overworld. E o que tinha no nosso Overworld? Exatamente. Nada, velho. Puro vazio. Mais conhecido como Void. Não. Que isso? É isso? O fim do mundo é isso? Então, esse é o sentido desse mundo? Que jogo legal. O fim? O fim é a morte? O fim é o começo. O fim é o começo? Mas e o começo é a morte? Então, quer dizer que... Que você é só, velho. Opa, fi. Se você chegou até aqui, mano. Tem um bônus pra você. Nosso Discord tá rolando um sorteio de 3 Terraras originais na Steam, mano. E um original na Play Store. Então, se você quiser participar, é só entrar lá, mano. E se você chegou até aqui, comenta aí. Cala a boca, Arthur. E tamo junto, mano. Você é foda. Cala a boca, Arthur.